Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais uma resenha, uma resenha maravilhosa de uma progressiva orgânica, vegana, sem formol. Eu tô falando da progressiva Max Blend Black, tá? E ela é bem poderosa, tem a junção de três ácidos. A resenha hoje é dela, se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom gente, essa progressiva aqui, ela diz que é uma máscara de redução de volume, tá? E antifreeze, promete um super analisamento. Zero formol, ela é uma junção de três ácidos diferentes, tá? Essa aqui é um quilo, é a versão para loiras. Super indicada para todos os tipos de cabelo. Especialmente para loiras, porque tem o pigmentozinho roxo que vai desamarelar, né? É um seu cabelo que já tá aí amarelado, mas tem também a versão para cabelos normais, que é essa aqui da embalagem vermelha, tá? Ela é na cozinha branca. Então, essa Max Blend aqui, eu fiz o uso dela. Não foi no cabelo loiro, foi no cabelo preto. Um cabelo bem cacheadinho, que tava querendo ficar aí com o liso natural, mas que também desse um bom resultado de brilho e tudo mais. Ela promete ser antifreeze, então é perfeita para usar em cabelo que tá totalmente cacheado, cabelo virgem, né? Porque ela vai entrar aí com esse super alisamento. E a junção dos ácidos aqui é o ácido lático, hialurônico e o tânino, tá? Então, ela tem esses três tipos de ácidos aí. Aqui vem falando que é a solução para cabelos danificados, indisciplinados e atacados pelo frizz. Proporciona um resultado de liso perfeito, com brilho radiante e finalização completa. Então, vamos ver aí como foi o passo a passo e o resultado, porque foi muito bom o resultado. Também falando aqui, pra você lavar o seu cabelo e depois secar 100% e começar a aplicação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, eu já apliquei em todo o cabelo. Vocês vão observar que do lado esquerdo eu utilizei a Max Blend Black e do lado direito a Max Blend Fusão dos Ácidos, tá? Então, a fusão dos ácidos vocês vão ver resenha em um próximo vídeo. Vamos continuar aí com o passo a passo. Depois que você aplicar, você vai fazer a pausa de 30 minutos. Depois retirar apenas o excesso do produto, enxaguar com a toalha e em seguida escovar com o círculo de um secador. Tchau, tchau. Depois eu vim secando e escovando. Eu utilizei essa escova aqui. Ao invés de usar um secador na hora de secar o cabelo, depois que você enxaga o produto, eu utilizei essa escova aqui, porque ela já seca, escova e modela. Essa aqui, ó. Essa escova aqui, ó. Escova secadora da Mondial. A minha é da Mondial. E eu tenho me surpreendido bastante com ela, tá, gente? É a primeira escova que eu tenho dessa marca. Vocês sabem que todos os meus aparelhos são importados do site Resistible Me. Mas eu comprei essa aqui pra testar e eu tenho gostado bastante. Então eu utilizei ela na hora de secar o cabelo. Daí eu sequei, escovei e pranchei. Oh, the streets turnin' out, luzes in the sky, tower over me, and the city's kind of cold, if you know what I mean. Oh, I made it, I made it, I made it, I made it, I made it to the 7, the 7, call it NYC. I made it, I made it, I made it to the 7, the 7, call it NYC. A CIDADE NO BRASIL Ficou super brilhoso, macio, sedoso, a cliente amou, deixou com aquele toque aveludado. Não parecia que tinha feito alisamento, parecia que você tinha feito só um tratamento bem potente e ficou bem lisinho. Então, super aprovada, gostei bastante, super indico pra vocês. Se você não viu ainda, já tem resenha no canal dessa daqui, a Max Blend, a força máxima, tá? Então, confira outra resenha aí, já se inscreve no canal, já deixa aquele joinha no vídeo que ajuda bastante, não custa nada, tá bom? Comenta aqui se você já testou alguma dessas progressivas. E se você quiser adquirir essas progressivas ou máscara, qualquer produto de beleza, lá no site da Ibella Cosmetics, você vai ter um super desconto, utilize nosso cupom ANDREAMONTEIRO. Eu vou deixar aqui embaixo o link da loja e o cupom, tá bom? Vai lá, faça a sua comprinha. É isso, meninas, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo.